É absurdo eu não poder ter um quadro só pra mim. Mas aquela mina pode ter, né? Engraçado. Eu, rica, milionária do jeito que eu sou, eu vou ter um quadro só pra mim. Nem que eu tenha que pagar. Oi. Quem é você? Tá gravando? Olha que eu vou te cobrar meu direito de imagem, hein? Não, espera aí, eu tenho uma proposta. Posso? Você quer ser meu cameraman? Quer? Deixa eu pensar a mexer... Quer dizer, o quanto eu vou te pagar. Deixa eu pensar... Mil reais você aceita? Aceita mesmo? Gente, que burro. Enfim, vamos lá. Eu vou ter um quadro pra mim. Sabe como vai chamar? Lavínia Perfeita. Você não gostou? Mas que porra, quem é você pra estar opinando? Tá bom, eu já tenho uma ideia melhor. Lavínia Prontosa. Que tal? Gostou? Gostou? Ai, que tudo. Eu também amei, né, gente? E sabe quando ele vai estrear? Amanhã. Por isso, eu vou lá agora fazer os meus quadros. E você tem que ir comigo, tá? E sabe o que eu vou fazer nesse quadro? Eu vou ir atrás do meu direito. Do que é meu. Enfim, é isso. E agora eu tô indo gravar o meu quadro. E vocês, meus amores, meus love lovers, já podem assistir o meu quadro, viu? Beijos recalcados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.